Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. O Mocotó que nós estamos fazendo é, na verdade, uma ação entre amigos, porque a Associação dos Agricultores da Agricultura Familiar de TAPES recebeu uma verba equivalente à compra de piso para instalações dos nossos banheiros e duas das bancas que vendem alimentos em natura. Então, até para cumprir uma exigência para a parte de higiene, nós vamos colocar esses pisos que nós recebemos dentro daquela edital do fórum, onde tem a arrecadação de penas alternativas e o fórum, fomos um dos computemplados. E aí, esse dinheiro foi dado só apenas para a compra do piso. Nós precisamos pagar a mão de obra e é um valor significativo. Então, nós fizemos essa venda do Mocotó para que esse valor seja revertido para a mão de obra na colocação desse piso. O valor que nós cobramos do nosso associado não chega a ser simbólico. Na verdade, é para pagar as custas que nós temos de água, luz e a manutenção do prédio mesmo que nós fazemos. E não recebemos qualquer outra verba de nenhum órgão público. A associação se mantém, como tu dissesse, com os seus próprios meios. Então, qualquer outra despesa que surge, para não ter que fazer uma chamada e arrecadar dinheiro, que tornaria muito caro, porque são pequenos agricultores realmente e que não dispõem de valores extras para estar colaborando, nós fazemos esse tipo de... ou fazemos rifa, ou fazemos essa ação entre amigos, que no caso, já vou aproveitar a rifa, nós vamos fazer uma rifa de uma cesta dos produtos do pessoal daqui da agricultura familiar, doarão seus... cada um vai doar um produto seu para compor uma cesta para o dia dos pais. Aí sim, nós faremos uma rifa. A cesta será composta apenas dos produtos vendidos aqui dentro. Então, nós teremos tanto a parte de verduras, quanto teremos a parte de pães, bolachas, geleias, doces. Então, é uma cesta completa de todos os nossos produtos, que cada um dos feirantes fará uma doação de um produto seu. Então, a cesta terá, dos dois lados, terá o hortifruto e grangeiro e terá a parte de pães, geleias, manteiga. O que nós produzimos aqui, vendemos, será colocado nessa cesta. Por isso, nós convidamos o pessoal que vem à feira, que não deixe de comprar, de colaborar com essa... Agora, com essa próxima rifa, que será apenas dois reais o número e os produtos que receberão superará muito esse valor dos dois reais. Obrigado.